O Mato Grosso do Sul é um dos grandes polos do agronegócio brasileiro, mas enfrenta alguns entraves ao seu desenvolvimento. A má estrutura dos transportes e a qualidade de conexão à internet dentro e fora das cidades, atrasando a chegada de tecnologias avançadas de produção. Sobre este e outros temas, vamos conversar com a senadora Soraya Tronick, do PSL, porque o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul é assunto de Estado. Senadora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Vamos começar falando do assunto que discutimos em todos os programas, infelizmente, é a realidade no Brasil, que é a Covid-19, a pandemia. Senadora, diferentemente de outros estados, durante um bom tempo, o Mato Grosso do Sul até conseguiu controlar bem essa pandemia. Eram poucos casos, não foram tantos óbitos se comparados com outros estados. Mas de maio para cá a situação mudou um pouco, né, senadora? Sim, Silvio, apesar também de ficar no topo da vacinação. A gestão em relação à vacinação tem sido muito boa, tem sido muito rápido, o Mato Grosso do Sul tem conseguido vacinar, tanto que os estoques acabam e volta e meia fica paralisada a vacinação, porque não tem estoque. Mas a agilidade está sendo muito, muito boa, né? Mas entramos no epicentro da pandemia e entramos em colapso. Tivemos que exportar os nossos doentes graves de Covid e a situação não parece que vai dar calma para a gente tão cedo, infelizmente, Silvio. Senadora Soraya, essa situação mais grave da Covid-19, da pandemia, do colapso do sistema de saúde pública, se dá principalmente nos municípios do interior, né, senadora? Sim, sim. Por conta da falta de infraestrutura, nós temos também a cidade de Dourados, que é considerada a capital do interior, que abarca em torno de 34 municípios, tem que dar suporte para todas essas pessoas. E aí temos a questão também dos indígenas, muitas vezes estamos enfrentando resistência para vacinar, e também temos a nossa fronteira seca. E às vezes você tem que acolher paraguaios. Está acontecendo isso. Então isso atrapalha muito. Nós não conseguimos fazer, eu acredito, um planejamento melhor, justamente porque temos essas surpresas, né? Mas planejar nessa pandemia foi algo que ninguém conseguiu fazer, né, Silvio? Senadora, investimentos em saúde pública foram coisa que a senhora, desde o início do mandato, se preocupou, porque mesmo antes de assumir o mandato de senadora em 2019, a senhora percorreu vários hospitais do Estado e percebeu que a situação era precária em muitos deles. A senhora pode descrever para a gente um pouco o cenário do que a senhora viu da saúde pública no Mato Grosso do Sul, mesmo antes dessa pandemia? Uma questão que me preocupa bastante é a saúde mental. O governo anterior tinha uma política antimanicomial, e aí eu recebi muitos pedidos de reestruturação, para ajudar a reestruturar. Nós só temos no Mato Grosso do Sul dois hospitais psiquiátricos, um Paranaíba e um em Campo Grande, mas, assim, bem precária a situação desses hospitais, e ajudo, eu me comprometi a trabalhar nessa causa durante todo o meu mandato, então todos os anos eu tenho destinado recursos da minha emenda individual. e os hospitais filantrópicos também precisam de apoio, principalmente agora nessa pandemia, eles têm ajudado muito, mas impressionante como nunca é suficiente, né, Silvio? Por mais que destinemos recursos para a saúde, temos um modelo que é o SUS, e eu teço muitas críticas em relação à questão de termos um modelo perfeito no papel, né, mas, e vejo colegas elogiando o SUS, dizendo que esse é um grande prêmio, que isso é maravilhoso, mas eles mesmos não usam o SUS, isso me incomoda. Então, no papel é linda a ideia, mas será que o SUS entrega esse serviço de excelência, né, ele entrega como contraprestação para o pagador de impostos, o equivalente, nós pagamos, né, uma das cargas tributárias mais caras do planeta, mas não temos na saúde, né, esse retorno que nós merecemos tanto. Então, temos que prestar atenção no que é o discurso, no que é a prática, Silvio. Muitos alegam que o SUS enfrenta essas dificuldades todas porque ele teria um subfinanciamento, ou seja, seriam poucos recursos para as necessidades do SUS de atender toda a população brasileira. E a sua preocupação na elaboração das emendas individualais e de bancada é de destinar mais recursos justamente para essa área para reforçar a questão de equipamentos, de insumos, né, contratação de pessoal, senadora? Sim, com certeza. E o custeio não é simples, não. Nós construímos agora, né, quantos leitos de UTI? E o que vai virar isso depois da pandemia? Porque, se Deus quiser, sairemos dessa situação catastrófica. E como é que vamos custear tudo isso? Nós acabamos por melhorar bastante a estrutura de hospitais, dinheiro para o COVID, enfrentamento dessa pandemia não faltou e não irá faltar. Os recursos públicos destinados para o enfrentamento da pandemia foram impressionantes. E o governo, né, nós temos que fazer essa justiça, tem disponibilizado. Tudo que se pede, existe uma boa vontade muito grande do Ministério da Saúde, o ministro Queiroga está fazendo esse trabalho, nos dá bastante segurança, tranquilidade, é um técnico, mas a nossa preocupação é ir o depois, né? E também as questões, Silvio, que estamos apurando de desvios. Eu tenho pedido para os vereadores, que são do nosso partido, para que busquem verificar como têm sido aplicados esses recursos e já descobrimos desvios, malversação, má gestão, né? Então, isso tem me preocupado bastante também. Tem gente que está abusando, né, dessa flexibilidade na lei de responsabilidade fiscal, nas facilidades que nós fomos obrigados a conceder na legislação, justamente porque a urgência pede isso. Mas, infelizmente, não tem sido tocado de maneira satisfatória. Senadora Soraya, vamos falar de segurança pública, falar das fronteiras, um tema que a senhora mencionou também já nesse programa. O Mato Grosso do Sul tem realmente uma localização privilegiada no centro do continente americano, eu até mencionei isso na abertura do programa, tem uma grande fronteira com o Paraguai, que a senhora também já citou, e com a Bolívia. E, além de tudo, faz de vida com cinco estados brasileiros. Essa localização, em termos de logística, é muito boa, porque você está no centro, para a distribuição é maravilhoso, mas ela também traz problemas na questão da segurança pública, né, senadora? Principalmente com essas fronteiras aí, com os dois países vizinhos. Exatamente, é o lado ruim, né? O Mato Grosso do Sul é responsável por deixar entrar, nessa nossa grande fronteira seca, cerca de 40% das armas e 60% das drogas. Realmente, como você citou, é uma localização muito privilegiada em termos de logística, para escoarmos as nossas produções, inclusive a produção do resto do país. Escoar pelo Mato Grosso do Sul, é muito economicamente falando, né, É ali que é a rota. Mas, esse privilégio logístico que nós temos, tem sido usado muito pelos criminosos, né? E aí, isso nos preocupa bastante. Precisamos de uma segurança maior, precisamos de um olhar mais cuidadoso dos investimentos destinados aí para todo o país. O Mato Grosso do Sul precisa do seu NACO maior do que os outros, justamente por ser essa fronteira permeável e que nos sujeita a todo tipo de problema. A criminalidade na nossa fronteira é muito grande, Silvio. Sim, senadora Soraya. A gente sabe que pelas fronteiras do Brasil e na do Mato Grosso do Sul, em especial, como a senhora falou, o contrabando de armas, a entrada de drogas, a entrada de cigarros, o contrabando de cigarros é muito comum ali no Paraguai, todo mundo ouve notícias sobre isso o tempo inteiro. Mas a questão do patrulhamento de fronteiras, como a gente sabe, é uma questão federal, é uma questão que depende da Polícia Federal, depende do Exército Brasileiro. Como o Mato Grosso do Sul tem negociado com o governo federal para aumentarem as medidas necessárias para controlar as fronteiras? Olha, logo que eu tomei posse, eu fui visitar a Delegacia da Polícia Federal, em Ponta Porã, e a estrutura que a nossa Polícia Federal tem no Mato Grosso do Sul não é boa, precisa de muito investimento, cada vez mais, mas é igual acontece na saúde, nunca é suficiente, né? E eu vejo também uma fragilidade das polícias militares, civil, lá no Estado. Para você ter uma ideia, eles têm pouco armamento. Eu cheguei a ver, assim, uma semana que eu estive numa delegacia de roubos e furtos em Campo Grande, é a maior, eles reclamaram que tinham 25 reais para abastecer só naquela semana, toda a delegacia. Os carros em estado deplorável, as delegacias sendo reformadas com o dinheiro dos agentes e da delegada. Então, infelizmente, a situação é terrível, sabe? Eu fico muito preocupada à condição psicológica também desses agentes, é de se preocupar, muito suicídio, muita separação. O Mato Grosso do Sul também recebe, por conta do presídio federal, presidiários de todo o Brasil, isso também nos preocupa. Os agentes penitenciários também têm toda uma situação específica em relação a eles e de correr risco de morte mesmo, de perseguição. Então, a polícia ali, infelizmente, não tem sido cuidada da forma que merece, eu digo principalmente a polícia civil e militar. Eu tenho conseguido, junto ao governo federal, recursos, doações do que a Força Nacional, a Força Nacional tem que trocar seus equipamentos, seus carros, de dois em dois anos, e o Ministério da Justiça tem nos auxiliado, agora eu consegui um ônibus para a polícia militar do Mato Grosso do Sul, armamentos. no ano passado, consegui também e duas viaturas, e tenho trabalhado nesse sentido, mas o Brasil precisa cuidar disso como uma prioridade, principalmente porque esse quesito é analisado pelo turista de fora, que pensa duas vezes em vir ao Brasil por conta dessas notícias da segurança pública. o turista não se sente seguro, de repente prefere viajar para outro lugar. Então, o investimento nessa área de segurança pública, ele traz reflexos, principalmente na nossa economia, e precisamos estar atentos a isso. Verdade, senador. Falando em economia, falando em Mato Grosso do Sul, vamos conversar agora sobre a questão da rota bio-oceânica. Nós temos até uma arte importante para explicar para os espectadores como ela funciona. a rota bio-oceânica, como você pode ver aí na tela, hoje em dia, as exportações do Brasil têm dois caminhos para seguir para o mercado asiático, como você vê aí no mapa. Ou vai por baixo da África, pelo Atlântico e o Índico até lá, ou então vai subir pelo canal do Panamá. Com a rota bio-oceânica, como você está vendo, é muito encurtado o caminho, vai para o Pacífico, pela costa do Pacífico e vai direto para a China. Senadora, a gente sempre se lembra que essa é uma das mais aguardadas obras no estado do Mato Grosso do Sul, a conclusão da rota bio-oceânica. Como é que está o andamento dessa obra, senador? Qual a importância disso para a economia do estado? Olha, o lado do Paraguai, pelo que nós sabemos, já está bastante avançado, aqui no Brasil, pouco menos, mas essa capacidade logística do Mato Grosso do Sul não se resume apenas a essa rota bio-oceânica. nós temos os rios e o porto de Ladário, cidade que é irmã gêmea ali da cidade de Corumbá, que é mais famosa ali no Pantanal, esse porto estava fechado há 20 anos e nós não sabíamos por que, Silvio. Nós não conseguimos identificar e um dos pedidos da população dessa região era para que eu ajudasse no destravamento do porto de Ladário e quando eu fui procurar o ministro Tarcísio, logo em 2019, no começo do meu mandato, nós fomos investigar qual era o ato administrativo municipal, estadual ou federal que havia travado este porto e, pasme, nós não encontramos um ato administrativo, acredite você. Então, Ladário foi penalizado por algo que até hoje nós não sabemos o que foi, existia um porto bem estruturado até, tudo se acabou, Silvio. Ficou um lugar triste e nós precisamos, aquela região ali, ela é uma região praticamente isolada, mas pelo rio ela consegue se conectar com o resto do mundo. Então, ali tudo ficou muito mais difícil. Este porto que já pode funcionar agora, antes mesmo de terminarmos a bio-oceânica, ele tem um potencial tão grande que nós conseguimos, olha, para você ter uma ideia, o que nós importamos de carro da Argentina que chega pelo Porto de Santos, se nós conseguimos levar para o Porto de Ladário distribuir no resto do país, pode trazer para nós uma economia na logística em torno de 73%. É muita coisa. E isso já pode funcionar agora. Então, eu estou em contato, trabalhando junto com a Prefeitura de Ladário para que consigamos fazer funcionar, porque isso vai nos ajudar a expoar a nossa produção, a produção de outros estados e nós conseguimos chegar, atingir o objetivo que está na bio-oceânica, que é muito importante também, mas nós já temos como fazer isso logo e economizar muito na logística. Como eu te disse antes, a nossa posição geográfica é extremamente privilegiada, mas é utilizada pelo crime organizado. Os desorganizados nessa situação, Silvio, somos nós. Somos nós os desorganizados. Então, o Brasil tem tanto potencial e quando a gente vai estudar tudo isso, nós ficamos encantados, mas tudo isso se vê assim travado por conta de tanta burocracia. Eu estive agora na PPI, na Secretaria Especial do Ministério da Economia, mas juntamente com o Ministério da Infraestrutura, tratando da questão da Ferro Norte também no Mato Grosso Sul. então essa questão de logística está assim bem aquecida e conversando lá com a secretária, ela contou vários episódios de travarmos mesmo a economia justamente pela burocracia de análise dessas, para concessões de ferrovias, portos, enfim, nós precisamos avançar. o Legislativo tem um papel muito importante no Senado Federal, o Congresso em si, para fazer esse trabalho urgente. Eu acredito que eu tenho percebido isso no dia a dia com os colegas, muitos colegas que são inclusive de esquerda, que são opositores, estão com um pensamento mais liberal e isso tem ajudado. A gente está conseguindo conversar com mais empatia em relação a esses temas de liberdade econômica e tem sido aceito pelos colegas. Isso tem me agradado bastante. Importante, realmente, senador, o diálogo dentro do Senado. A questão do diálogo tem a ver muito com a questão da informação, as pessoas estarem bem informadas, né, senador? E no Mato Grosso do Sul nós temos um problema, a informação é a grande comodidade do mundo atual, mas falta uma boa conexão à internet no Mato Grosso do Sul, não só na área rural, como a pessoa pode imaginar, nas grandes capitais também, né, senadora? O que está sendo feito para melhorar essa situação no Estado? Este é um problema muito sério também, inclusive, durante a pandemia, nós percebemos que a conectividade é ausente nas capitais, porque nós temos percebido que as crianças poderiam ter aulas via internet, mas muita gente não tem a conectividade. Nós temos conseguido passar aparelhos de celular, computadores apreendidos para as crianças das escolas públicas, mas aí nós travamos na conectividade, não temos dentro da cidade, né? E aí, quando você vem com o programa do conectividade no campo, tudo isso, e aí vemos que não temos conectividade nas cidades, eu me lembro de estar em inocência na época da campanha de 2020, cidade de inocência, e simplesmente estar na avenida principal sem conexão. Não podemos mais permitir isso, hoje temos satélites mais baratos, coisas simples, e nessa seara aí, eu estive com o ministro das comunicações, Fábio Faria, e virei uma parceira no projeto Wi-Fi Brasil, já indiquei 30 cidades do Mato Grosso do Sul, e consegui, por conta da pandemia, colocar o satélite para funcionar, que é num raio de 200 metros, não é tanta, consegue conectar em torno de 80, 90 pessoas ao mesmo tempo, mas já é alguma coisa, Silvio, tem que ser renovado anualmente essa conexão, tem toda uma série de dificuldades, mas você vê que é a forma mais fácil que nós encontramos até agora esse programa Wi-Fi Brasil, e aí, por conta da pandemia, eu não consegui inaugurar nos demais municípios, então isso tem feito a gente perder muito tempo, mas que é importante, tanto na cidade como no campo, eu vejo aqui, Goiás, eu viajo de carro, tenho feito muito essa rota Brasília-Campo Grande, e eu percebo que eu consigo trabalhar, inclusive, estar nas sessões, presente, com o celular, votar, orientar votações durante todo o trajeto até o Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul, quando eu entro, já não tenho mais estrada boa, acostamento satisfatório, não tenho conectividade, o Mato Grosso do Sul ficou numa situação, apesar da sua posição geográfica, que nós estamos no coração da América Latina, Mato Grosso do Sul não é lá longe, é aqui do lado, estamos a uma hora e dez de voo de São Paulo, de Brasília, sabe, é muito fácil, mas nós ficamos à margem do crescimento, eu não entendo até hoje porquê, foi uma questão política apenas, não tem outra explicação, mas eu pretendo com todo o trabalho, com todo o esforço aí, conseguir ajudar um pouquinho, fazendo a minha parte, para que essa situação se reventa. Senadora Soraya, esse atraso tecnológico também pode atrapalhar uma outra área muito importante da atividade econômica do Mato Grosso do Sul, que pode ser explorada, que é o ecoturismo, certamente, quando essa pandemia passar e o turismo no mundo voltar a ter uma atividade normal, vai ser muito importante para o Brasil atrair turistas brasileiros para conhecer o Mato Grosso, para conhecer Bonito, para conhecer o Mato Grosso do Sul, para conhecer Bonito, para conhecer o Pantanal, porque as possibilidades do ecoturismo lá são imensas, não é, senadora Soraya? Imensas, e cada dia nós descobrimos mais e mais lugares que nós não imaginávamos, grutas, cachoeiras, no restante do estado. Então, foi como você disse, nós temos o Pantanal, sul-mato-grossense, as fazendas já estão fazendo um agroecoturismo, para você ter uma noção, né, o trabalho de preservação do meio ambiente tem sido muito intenso, temos fazendeiros ali que hoje não desmatam tanto, que preservam, inclusive, a fauna, a flora ali, todo o Pantanal e conseguem produzir gado, grãos, e isso tem sido muito divulgado da pessoa poder fazer o seu turismo nas fazendas. E, para você ter uma ideia, a cidade de Bonito também tem uma conectividade muito baixa e isso é importante porque com uma boa conectividade, o turista está fotografando ali, ele já coloca na rede social, ele já vende aquele pacote para nós, o turista vende, só que se ele não consegue se comunicar, se ele não consegue postar, se ele não consegue ter essa comunicação, nós só temos a perder. Então, infelizmente, tem sido uma grande luta para nós e os turistas reclamam mesmo, você chega na cidade de Bonito e você não consegue ali se conectar, é uma novela, parece assim que nós estamos no tempo da manivela, sabe? Aquilo ali é muito complicado e no mundo hoje, todo conectado, então você vê que não é um problema tão grande assim do Brasil, é um problema do Mato Grosso do Sul, dos nossos gestores, porque eu fui aqui dias atrás a Pirinópolis, você não tem esse problema, de forma alguma, né? Então, é algo que falta muito no país inteiro, falta, mas certos estados ficaram aí à mercê e os seus gestores não trabalharam a contento e hoje estamos com um gap muito grande, né? Eu fico impressionada, eu não tinha essa noção antes, mas a cada dia eu me choco mais com essa situação. Verdade, senadora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br pelo nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado. Muito obrigado.